Domingo, fim de semana, e a salão Fundação Cristal Central Balide Dili, Fundação Cristal e Rússia Instituto Superior Cristal, realiza a competição Jornal Parede no discurso público da estudante Ensino Superior Cira Hotema, a importância da utilização da língua portuguesa em ensino superior. E a discurso, presidente executivo Fundação Cristal Rattete, estudante Cira Ratudo Duni, resultado na bilan e a competição Jornal Parede no discurso público, no agradece ao governo Lirússia, Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura, em apoio onde realiza a competição refere à Rodiag no sucesso. Eles se destacaram com apresentações brilhantes e classificações de excelência, sendo merecedores dos prêmios que hoje receberam. No entanto, é importante resaltar que o objetivo final deste evento não está apenas nas permeações, mas na continuidade do processo de aprendizado e desenvolvimento que todos aqui buscamos. O verdadeiro objetivo deste encontro foi promover a reflexão e o engajamento por meio da língua portuguesa, proporcionando aos nossos estudantes oportunidades práticas de expressão no idioma, sempre visando a melhoria contínua da sua competência linguística e comunicativa. É através dessas experiências que conseguimos fortalecer ainda mais a nossa língua, a nossa identidade e, sobretudo, a nossa capacidade de interagir e refletir criticamente sobre o mundo ao nosso. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura e Política, Tui, Constituição, RDTL e Hatete Katak, Lian Português, Ndarlian Oficial e a Nação Timor-Leste, RONUNE, Ministério do Ensino Superior, sempre e a iniciativa Rodi Continua Esforço, Apoio, Atubele Realiza, Atividade Sirene e Ensino Superior Sire Timor-Leste. O programa do Ministério do Ensino Superior, o apoio, subsídio, subvenção pública para a instituição do Ensino Superior do Cristal, a atividade do Jornal Parede na competição de língua portuguesa, também a política do Ministério do Ensino Superior no desenvolvimento do Timor-Leste e a Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigo 13, consagrou na catáquia língua portuguesa e língua oficial. O coordenador da comissão organizadora do evento competição refere a relator Sirene com a nova preparação no resultado do serviço Sirene durante a realização de competição para o público. O coordenador da comissão organizadora do evento competição para a rua, competição no discurso público no Jornal da Parede. Nós estamos apoiando o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, nós temos que fazer quase 6 mil reais, nós temos que fazer uma competição para a realização de competição no discurso público no Jornal da Parede. O coordenador da comissão organizadora do Jornal da Parede é aloço para o premio, nós temos que fazer um processo de almoço, nós temos que fazer um processo de preparação no Jornal da Parede. Enquanto competição Jornal da Parede no discurso público, alau durante Loron Tolo, Jornal da Parede e Loron Ida no discurso público Loron Rua, deveria ter participação no dia com os estudantes e participantes Sirene.